Saúde! Esta foi a demanda escolhida pelos votantes do Coré de Jacui Centro no processo de consulta popular deste ano, que contabilizou um total de 6.744 votos, garantindo o repasse de recursos para o Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB de Cachoeira do Sul. A Casa de Saúde deverá receber 834 mil do Coré de Jacui Centro. Em segundo lugar, ficou a Segurança Pública, com 5.010 votos, o que garante 695 mil reais a serem rateados entre Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Restinga Seca e São Cepé. Na educação qualificada, espaços escolares, foram contabilizados 1.211 votos, destinando 278 mil para Cachoeira do Sul, Serro Branco, Paraíso e São Cepé. A área do turismo regional também foi contemplada, com 2.234 votos, conseguindo, então, 417 mil para os municípios de Paraíso, Restinga e São Cepé. O Estado do Rio Grande do Sul reservou 2.782.000 para o Coré de Jacui Centro. A Consulta Popular 2017-2018, que ocorreu entre os dias 1º e 3º deste mês, registrou 507.767 votações pela internet, a maior participação digital já alcançada. Por SMS, foram contabilizadas 1.608 votações. Os votos por aplicativo somaram 196.460 eleitores participantes. Os dados representam um aumento de 74% no número de eleitores participantes em relação ao ano passado. A homologação final dos resultados da Consulta Popular será divulgada em Assembleia do Fórum dos Corédios, que se realiza amanhã. Instituída em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação da sociedade que define parte dos investimentos que constarão no orçamento do Estado. Anualmente, o governo fixa o valor que será submetido à deliberação da população. No ano de 2017, foram destinados 60 milhões. A quantia é distribuída entre as regiões de acordo com critérios como a quantidade de habitantes e o índice de desenvolvimento socioeconômico.